Música Voltamos com Alesp Notícias, primeira edição, nossa primeira entrevista aqui nos nossos estúdios. A gente fala sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito das Cavas Subaquáticas e eu converso aqui com o deputado Maurício do PT. Boa tarde, deputado. Bem-vindo novamente aqui aos nossos estúdios. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com você e com as pessoas aqui que nos acompanham através da rede Alesp. Semana passada, diligência da CPI das Cavas Subaquáticas foi até o litoral paulista para justamente tentar entender um pouquinho, começar a conversar ali com as pessoas e entender efetivamente se a cava ali está repercutindo negativamente para a região e afins. Eu brinquei aqui nos bastidores, eu gosto de contar sempre bastidores, deputado sabe, e eu falei assim, vocês foram até a cava? Não, porque vocês não desceram até a cava. Mas escutaram ali as pessoas que cuidam ali daquela região. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho como foi a saída até o litoral. Então, foi importante ir até lá. O que nós fizemos lá? O que os membros da CPI fizeram? Nós conversamos com a empresa que opera a cava, correto? Conversamos com os seus representantes. Foi nos dito, foram dadas as explicações. A pessoa, uma professora também que trabalha há muito tempo com essa questão ambiental, nos explicou na visão da empresa os impactos que aquilo havia no meio ambiente. A visão da empresa é que a cava é uma tecnologia sustentável, econômica e ambientalmente. Depois dessa conversa, nós fomos até o espelho d'água, evidente, como você lembrou, porque a cava fica lá no fundo. Era melhor não ir lá mesmo. Mas nós fomos, atravessamos o estuário de Santos, o canal de Piaça Guerra, e fomos até o local onde está a cava e até o terminal da empresa que opera. Ali também, naquele momento, conversamos um pouco mais com os técnicos, olhando, vendo a região, olhando o ecossistema do entorno, tal, tal. E foi importante, foi importante nessa medida de você entender do que nós estamos falando fisicamente, ter um contato visual, isso foi importante. Agora, evidente que a CPI precisa trabalhar um pouco mais. Há vários requerimentos para serem aprovados agora, onde nós estamos convidando pessoas que têm uma visão diferente, que acreditam que a tecnologia é uma tecnologia inadequada, incapaz de proteger o ecossistema de eventuais contaminações. Nós vamos ouvir também, está sendo convidado, representante dos pescadores, que lidam com os frutos do mar, ali naquela região, e que, portanto, têm uma visão, não sei qual que é, mas imagino que seja uma visão diferente do que a empresa tem. Na medida em que esses depoimentos forem acontecendo, nós vamos formando uma opinião sobre a situação e sobre a adequação ou não daquela tecnologia para aquela circunstância. Como o deputado nos trouxe no canal de Piaçaguera, que fica ali entre Santos e Cubatão. Claro, vocês puderam ver ali água, o ecossistema do entorno e os especialistas ali do local falando um pouquinho sobre o porquê da cava, qual é a necessidade dela, o que ela não interferiria, talvez, no meio ambiente. Vocês ouviram o que? Engenheiro ambiental, biólogos ali da empresa? Engenheiros ambientais, biólogos, dirigentes da empresa, responsáveis pela operação. Desse ponto de vista, a empresa foi muito solícita. Aliás, ela é responsável pelo objeto da investigação. Foi solícita, se prontificou a vir aqui a São Paulo, aqui a Lespe, no momento que a gente desejar. Nesse momento, acho que não é o caso, nós temos que ouvir quem é que está denunciando os eventuais problemas. E depois disso, estudando um pouquinho mais ao tema, voltar a conversar com os responsáveis pela operação. Que é esse outro lado, né, deputado? O senhor falou, né, os pescadores, quem sobrevive dali, né, da pesca e afins. E também, por que não, outros engenheiros ambientais, outros biólogos, que tenham uma visão diferente, claro, dos biólogos e dos engenheiros da empresa, entender o quanto, se tem algum tipo de estudo de impacto ambiental, se realmente há algum estudo dizendo, olha, uma cava do jeito que ela é, ela pode ser prejudicial ao meio ambiente. Tem que dosar e equalizar todas essas questões, né? Aí são entre linhas ali, entre uma declaração e outra. Na verdade, no meu caso, em especial, eu já conversei com quem tem uma outra leitura. Entendi quais são os receios deles. Os receios que são apontados são, essa tecnologia de cava subaquática foi usada em vários lugares do mundo, mas talvez não tenha sido usado para conter a quantidade de resíduos que existe no caso de Santos. Portanto, uma operação de cava subaquática no volume em questão não teria precedentes no planeta. Essa é uma leitura que eu já ouvi e nós vamos avaliar isso. Há os que acreditam que seria possível trabalhar com outras tecnologias muito mais seguras, mas que essas outras tecnologias muito mais seguras ao meio ambiente afetariam os interesses econômicos das empresas que operam. Então, também essa é uma leitura que precisa ser checada à frente uma e outra visão. Há informações de que o assunto está sendo discutido judicialmente na Justiça Federal. Eu não tive acesso ainda. Não é que eu não tive acesso porque me foi negado acesso. Não, não tive ainda a oportunidade de checar isso. Mas outros deputados já o fizeram. Então, assim, nós temos que agora ir compondo essas leituras todas, trocando essas opiniões, como eu te disse e você mesmo lembrou, para formar um juízo. E a partir desse juízo, ver que encaminhamentos podem ser dados. Porque toda essa questão, como o senhor disse, cada um tem uma visão ali, se é necessária, cava. Se não é, talvez pudesse usar um outro tipo, um outro tipo de... Tecnologia. Tecnologia. Obrigada pela palavra tecnologia para aquela questão. Então, é algo, quando a gente fala em CPIs, em investigação, delicado. Você não pode dar o juízo de valor naquela hora. Você tem que ouvir todas as partes. E normal que uma parte pense de um jeito, a outra parte, claro, vai defender o que acredita de outro. Pensando objetivamente na questão do que a CPI deve investigar e de como ela deve investigar. Além de escutar todas as partes. O que é preciso ficar atento? Eu digo que sempre numa leitura, a gente tem que ler as entrelinhas, que nos dizem muito mais do que a fala em si. Então, veja só. Eu devo confessar a você que até 20 dias atrás, eu não tinha a menor ideia do que significava uma lava subaquática no estuário de Santos ou no canal de Piaçaguera. A rigor, o que é? O canal é por onde passam os navios, fica naquele braço de mar, não é o braço de mar todo, mas é um trecho. Sim. Esse trecho tem que ser fundo o suficiente para que o navio navegue ali, correto? Sim, no encalhe. Isso, e ele então é dragado, ele tira a terra que está lá no fundo, a lama que está lá no fundo, para manter ele com a profundidade necessária do calado do navio. Naquele lugar tem um polo petroquímico, produção de fertilizantes, produtos químicos, aço, etc, etc. Naturalmente, ao longo do tempo, foi depositando no fundo desse canal detritos com um índice elevado de toxicidade. Quando dragou aquele material, faz o que com ele para ele não contaminar o resto do meio ambiente? Uma alternativa é você colocar no lugar seco, certo? Depositar lá e deixar e depois dar uma outra destinação. Não foi isso que se optou por fazer, porque aí ia demandar uma área física muito grande, etc, etc. A empresa, buscando o equilíbrio, procurou essa tecnologia da cava, ou seja, você coloca lá no fundo mesmo e cobre. Cobre, segundo eles, com uma tecnologia que permite que aquilo contamine o ambiente. Muito bem. E aí está o ponto, né? Se vai gerar uma contaminação ou não. É claro que foi feito um earrima de impacto ambiental. É claro que isso, de alguma maneira, a CETESB aprovou. É claro que o Ministério Público, de alguma maneira, olhou para essa questão. É claro, tudo isso é claro. Qual é o nosso papel? Que apesar de tudo isso ter acontecido, há denúncias dos pescadores, por exemplo, de que a pesca deles foi prejudicada. E eles associam o prejuízo da pesca à implantação da cava. Vários ambientalistas, vários professores universitários, vários pesquisadores, vários ex-trabalhadores do sistema portuário de Santos acreditam que a cava pode trazer maiores problemas, se é que já não trouxe, do ponto de vista da contaminação ambiental. O que a CPI tem que fazer? Avaliar essas informações todas, fazer um relatório propondo providências, encaminhamentos em relação à questão. Quais encaminhamentos? Não sei. Podem ser encaminhamentos para o Judiciário, podem ser encaminhamentos para o Ministério Público, podem ser sugestões para a empresa no tratamento daquilo que está lá, podem ser reparações a pescadores, enfim, isso nós vamos saber ao final. Ao final. Perfeito, deputado. Agradeço a vinda do senhor aqui aos nossos estúdios e espero tanto o senhor quanto os outros deputados da comissão para ir contando para a gente, então, desenrolar de toda a investigação, tá bom? Eu estou sempre à sua disposição, porque está à sua disposição e está à disposição da Sociedade Paulista. Grande abraço, obrigado. Obrigada, viu, deputado? Bom trabalho hoje para o senhor. E o Alesp Notícias, primeira edição, vai para um rápido intervalo, a gente volta já já com mais informações para vocês. Fiquem por aí. Fiquem por aí.